E aí rapaziada, estamos aqui em Interladas, aqui é o Hidalgo e o Winkoli A gente está aqui para acompanhar a segunda etapa desse Brasil Então vamos ver aí, vai ter bastante coisa bacana para vocês, tudo? Hidalgo e o Winkoli Hidalgo e o Winkoli Hidalgo e o Winkoli Can't catch me Hidalgo e o Winkoli Can't catch me Can't catch me Can't catch me Hidalgo e o Winkoli Falou Can't catch me 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 Can't catch me